Procurando notícias de Unaí Região Acesse o portal TV Rio Preto www.tvriopreto.com.br Ela andou sumida por um tempo aqui da TV Rio Preto, mas está de volta. Tudo bem, Jaine? Tudo bem, André? Sim, estou muito feliz de estar de volta à TV Rio Preto, preparando o programa com muito carinho para o nosso público. O que o pessoal pode esperar nessa temporada? Muita música boa, artistas daqui da nossa região cantando. É isso que podem esperar, alegria. Que dia vai ser o programa? Quinta-feira, toda quinta-feira às 19h30, com reprises sexta, 1h30 da tarde e sábado, 10h30 da manhã. Você ficou sumido um tempo? O que aconteceu? Um pequeno acidente de carro. Fiquei seis meses me recuperando. Agora, graças a Deus, eu estou bem e de volta ao trabalho, né, André? Esse primeiro programa, o que o pessoal pode esperar? Então, teremos a dupla Fernando e Frederico. Eles já gravaram CD, são bem aceitos aqui na cidade, o pessoal gosta muito. Então, não percam, Fernando e Frederico no programa Jaine Araújo, nesta quinta-feira. E para alguma banda ou dupla que quiser apresentar aqui, como é que faz para entrar em contato? Manda um e-mail para mim, jainearaújo, arroba gmail.com, ou me liga, telefone 38-999-39-1073. Você quer aproveitar e fazer algum agradecimento? Agradeço primeiramente a Deus por ter me dado o dom da vida e de continuar. Ao Adilson, pelo espaço aqui na TV Rio Preto. E a você, por essa entrevista e pelo nosso trabalho junto. Muito obrigada. Agradeço as pessoas de casa que me ligaram, falando que sentiram falta do programa, que me assistem. Agradeço a você, a sua audiência e espero continuar contando com ela ao longo desses próximos meses. Então, repete para a gente o horário e os dias. Quinta-feira, 19h30. Sexta-feira, 1h30 da tarde e sábado, 10h30 da manhã. Programa Jaine Araújo. Muita música boa. Venha curtir com a gente. Muita música boa.